E uma pesquisa do Instituto do Coração mostra que em São Paulo, a proibição do tabaco em locais fechados tem poupado vidas não só de quem fuma. Estes adesivos e avisos costumam ficar bem visíveis em lugares como bares e restaurantes no estado de São Paulo, pioneiro na lei que baniu cigarro de locais fechados. Márcio, apesar de fumante, concorda com a proibição. Para mim não é desconfortável. Eu acho que se a lei está aí, é para ser cumprida. Eu acho que favorece todo mundo. Errado sou eu que estou fumando ainda. E o Arthur acredita que a lei pode incentivar o fim do vício. O próprio fumante, na verdade, para o próprio fumante ajudou em relação ao próprio, entre aspas, acho que, eu não sei se essa é a palavra correta, mas acho que é o não vício, talvez. A lei antifumo poupou quase 600 vidas na cidade de São Paulo entre agosto de 2009 e dezembro de 2010. É o que mostra uma pesquisa de doutorado do Instituto do Coração, aqui da capital, que avaliou o número de internações e mortes nos primeiros 17 meses após a promulgação da lei que proíbe fumar em locais fechados aqui no estado. O estudo destaca que a medida protege as pessoas dos riscos do fumo passivo, que está associado ao aumento de 30% a 60% nas chances de infarto. Para se ter uma ideia, só nos primeiros dois meses da lei houve queda de 5% nas internações hospitalares pelo SUS motivadas por infarto na capital. Em termos de comprovação de eficácia de lei antifumo, a da cidade de São Paulo, pela sua grandiosidade, é impactante para o mundo. Só das pessoas respirarem um ar puro em bares, restaurantes e hospitalidade, a gente conseguiu prevenir em 17 meses 578 mortes por infarto. Então, acho que vamos proteger as pessoas, né? Seu José já largou o vício e o Ernesto faz acompanhamento para parar de fumar. Os dois aprovam um ar mais puro em ambientes coletivos. Olha, eu acho que ajuda a melhorar no ambiente fechado. Agora, o alívio, eu acho que não tem problema nenhum. A pessoa que gosta, né? Se estragar à toa, boa sorte para eles. Sou totalmente a favor. Eu mesmo não suportaria, mesmo eu fumando, alguém fumar perto de mim num ambiente fechado. Eu acho isso uma falta, muito falta de educação até.